Muito bem, senhoras e senhores, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um episódio do Dança Podcast, o seu canal de entretenimento, de tecnologia, a gente fala um pouquinho sobre tudo, mas principalmente sobre dança, aqui a gente fala sobre a história das pessoas que contribuem para as danças, principalmente de salão no Brasil e no mundo afora, hoje eu estou com uma convidada mais que especial, é uma pessoa que eu já admiro e acompanho há muito tempo, ela não sabe, mas eu acompanho o trabalho dela no samba e no bolero, é uma pessoa que hoje, eu ia falar já, já ia dar spoiler de quem você é parceira hoje, que é do Fabiano, confesso que eu estou um pouco nervoso, um pouco ansioso de estar com essa pessoa tão importante no cenário aqui, mas vamos lá, eu fiquei até surpreso, gente, ela, quando eu mandei a pergunta para ela, quando eu mandei mensagem para ela, ela respondeu no ato e não pensou duas vezes, ela quis entender um pouco mais sobre o projeto e já aceitou o meu convite logo de cara, então eu fiquei muito feliz, não só por você ter aceitado o convite, mas pela tua humildade, obrigado, viu Kelly? Ah, Bindi, imagina, eu que agradeço o convite, é sempre um prazer poder falar de dança para as pessoas que amam dançar. Maravilha, então, para você que está assistindo essa maravilhosa, não esquece de se inscrever no canal, de ativar o sininho para você não perder nenhum vídeo, nenhum convidado, deixa sua curtida, seu like e o seu comentário sobre o que você está achando e vai achar sobre esses convidados maravilhosos e eu estou nervoso, já estou metendo os pés pelas danças aqui, mas vamos lá. Bom, começando então, Kelly, diz para a galera, há quanto tempo você pratica danças de salão? Então, eu danço há muito, muito tempo, eu danço desde os meus seis anos de idade. Caramba! Comecei a dançar em grupinho de colégio, fazendo parte das... eu estudei durante nove anos num colégio religioso, né, de padre, e esse colégio tinha um grupinho de dança que se apresentava nas feiras culturais, enfim, feiras, aquele festival olímpico, enfim, e a gente, né, o grupo folclórico, e eu fazia parte desse grupinho de dança, né, do centro cultural lá. E só que dançava, assim, de tudo um pouquinho, né, e aí quando eu tive 11 anos de idade eu entrei para o balé, enfim, pedi para minha mãe, queria, era o meu sonho, e aí entrei num grupo do SESI, aí eu fiz balé contemporâneo, jazz e sapateado. Eu fazia tudo ao mesmo tempo, porque eu era bolsista, né, e aí com 14 anos eu descobri a dança de salão, e aí não parei, já estou aqui fazendo uns cálculos, eu passei dos 40, e aí... então eu já danço profissionalmente, assim, eu considero a dança, eu tô... a dança faz parte da minha vida desde os meus 6, 6, 7 anos de idade, mas profissionalmente que foi quando eu comecei a ganhar dinheiro com a dança e salão, eu tinha 14 anos, 14 para 15, porque a minha primeira turma de dança e salão eu tinha 15 anos, o meu primeiro dinheiro com dança e salão eu tinha 15 anos, então eu me considero profissional da dança a partir dos 15, mas eu tenho três datas, assim, marcantes para mim. Quando eu tinha 6 para 7 anos que eu me encontrei, né, com a dança, nos meus 11 anos que eu entrei para o balé e para o jazz, enfim, que aí eu vi que era aquilo mesmo que eu queria, e a dança e salão que é o que eu amo fazer, enfim, é quem eu sou com os meus 14 anos, então essa data, se perguntar, é quanto tempo de profissão você tem com a dança e salão? Desde os meus 15, que eu comecei a ganhar dinheiro com a dança e salão. Caramba, mais de 25 anos. Mais, já passei nos 40, mais! Caramba! Mais! É muito tempo de carreira, que bacana! É muito tempo! Olha só, hoje eu fico muito feliz de estar tendo esse papo contigo, porque por mais que a gente conheça, de uma certa forma, o profissional que a gente admira, a gente não sabe da história dele, né, ou dela, e esse espaço aqui, ele é importante para a gente conhecer um pouco lá do pessoal, não só o profissional da Kelly, quando que ela começou, quando que a dança entrou na vida dela, então a gente sabe que a dança entrou na tua vida com uns 14 anos, a dança de salão, e você profissionalmente começou aos 15, né? Isso, isso! Maravilha! E como que você conciliou a tua vida pessoal, você estudava ainda nessa época, e começou a trabalhar já com dança? Sim, então, uma coisa importante das pessoas saberem que eu sou paraense, eu sou de Belém, e só que eu tenho mais tempo de Rio de Janeiro do que de Belém, então eu me considero uma carioca também, né? Eu vivo aqui há muito mais tempo, eu saí, enfim, só fazendo um resumo, né? É, depois que eu me apaixonei assim, quer dizer, depois, eu sempre me vi apaixonada, então eu não tenho uma memória de mim antes de dança, porque com 6, 7 anos você está formando ainda memórias, né? Então eu não tenho memórias assim ainda de mim sem dançar, assim, a minha vida é dançando. Enfim, aí quando eu tinha meus 14 anos que eu encontrei a dança aqui salão, que eu conheci, enfim, eu comecei a estudar dança aqui salão, e aí eu vinha para o Rio de Janeiro para fazer cursos de professores que o Jaime Arocha dá até hoje, né? E eu vinha de 6 em 6 meses e tal, e a minha mãe me trazia, eu lembro que a primeira vez que eu vinha ao Rio eu vinha de ônibus, não sei se as pessoas sabem, mas de Belém para cá são 3 dias de viagem, e eu vim e fui, e eu vim com a minha mãe sem ter onde ficar, tipo, a minha mãe veio comprando um sonho, assim, sabe? E eu já estudava, assim, eu estudava e estava estudando para prestar vestibular para a educação física. E a minha mãe falou, ah, você tem que terminar os estudos e tal, e eu sempre apaixonada pela dança, né? Minha mãe, enfim, minha mãe me ajudou muito nesse processo, porque ela mentia para o meu pai, dizendo que eu estava estudando, na verdade eu estava dando aula de dança. E aí quando meu pai viu que eu estava ganhando dinheiro, eu falei, agora eu vou pagar o meu cursinho para vestibular. E aí eu paguei com aquele dinheirinho o meu cursinho para vestibular. E aí ele meio que aceitou, né? Se viu, enfim, forçado a aceitar. Então eu estudava e dançava e trabalhava já desde essa época, né? Mas acabou que com 17 para 18 anos eu vim para o Rio de Janeiro, estou aqui até hoje. E aí eu concluí meu estudo, não prestei vestibular, enfim, mas terminei meus estudos, chegando aqui no Rio, acho que uns dois anos depois, eu falei, ah, eu quero voltar a estudar, é uma coisa que eu gosto muito de fazer. E aí estudei, entrei numa faculdade e me formei em fisioterapia. E assim, foi louco, porque eu vim para cá, fiz parte da companhia de dança do Jaime por uns seis anos, mais ou menos, seis, sete anos, fiquei lá. E companhia, né? Aquela coisa de companhia de dança. E a companhia de dança do Jaime era muito, muito, era uma rotina de ensaio muito grande, muito grande. Enquanto você fazia a faculdade? Enquanto eu fazia a faculdade, enquanto eu dava aula, porque eu precisava me manter aqui. Eu precisava me manter de alguma forma e o Jaime me ajudou demais, demais, demais. Sou grata, muito grata a ele. Não só por tudo que ele me ensinou, mas pela ajuda financeira, de apoio, de tudo, enfim. E prestei vestibular, não, estudei fazendo faculdade. E aí terminei a faculdade, entrei numa pós-graduação. Sou pós-graduada em acupuntura. Eu gosto de estudar, viu, gente? E aí também, loucamente, como que eu fiz pra conciliar, Thiago? Olha, hoje, tem coisas que a gente faz na vida que você não sabe de onde que você tira a energia, né? Hoje eu fico pensando assim, que coisa louca. Porque eu ia de branco, eu saía de consultório, eu saía de hospital e ia dar aula de branco, assim, sabe? Toda fisioterapeuta. E como que eu consegui? Sei lá, levava a marmita na bolsa, ia almoçando, ia... Era uma coisa louca, assim. Bom, na época da... No finalzinho da minha faculdade, em que veio uma parte muito difícil, de monografia, enfim. Aí eu dei um tempo da companhia de dança, porque não dava. E aí eu só fiquei dando aula, né? Mas é uma coisa louca, assim. Não sei como é que eu consegui conciliar, mas eu consegui conciliar. Show. E você se sustentava, já nessa época, através das aulas de dança. Só dança, só dança. Que bacana. Só, tipo, dando aula aqui, dando aula ali, abri uma turminha aqui, aí aula particular. E fui indo e vai pagando a faculdade. E quando você vê, entra um dinheiro daqui, dinheiro dali. Enfim, é assim, né? Quando a gente quer alguma coisa, a gente quer de verdade, né? A gente dá um jeito. Perfeito. E quando que... Não sei como é que você tá hoje com relação à tua principal renda. É a fisioterapia ou ainda é a dança? Não. A dança. É a dança? Sempre a dança. A dança... A dança é o que... Eu sou o que a dança me dá. Eu sou o que a dança me fez ser. Eu tenho o que a dança me deu. Eu sou a dança. Assim, tudo. Minha fonte de renda, tudo. Eu tenho meu registro de fisioterapia. Fiz alguns trabalhos. Pretendo até voltar um pouco mais. Mas a dança é quem eu sou. Quando eu anoto... Eu costumo falar que você sabe que aquilo é a tua vocação mesmo. Que você ama aquilo. Você te define quando você... Sabe quando você vai em hotel ou alguma coisa que você tem que colocar a profissão? Eu coloco professora de dança. Faço questão. Não vou colocar só professora. Eu falo professora de dança. Eu não coloco fisioterapeuta. Eu coloco professora de dança. As pessoas me olham e falam assim, professora de dança? Sim. Eu com muito orgulho, sabe, Tiago? Porque tudo que eu tenho, assim, eu devo à dança. E, claro, eu passei muita, muita, muita dificuldade. Como acho que a maioria das pessoas, principalmente a nossa profissão, a arte, né? Mas eu sou muito, muito grata. E eu me sinto hoje muito... Tudo que eu tenho, assim, sabe? Me sinto muito realizada, assim. Eu cheguei num patamar que era onde eu queria chegar. Claro, eu quero mais, assim. Eu quero estar sempre mais, assim. Levar o melhor para os meus alunos. Levar o melhor para as pessoas. Mas eu me sinto realizada. Eu não cheguei depois dos meus 40, assim, poxa, deveria ter feito... Eu nunca tive esse arrependimento. Pô, poderia ter feito fisioterapia... Trabalhado mais com a fisioterapia. Talvez eu estivesse ganhando mais. Não. Eu estou exatamente onde eu gostaria de estar, sabe? Legal. Que bom. Então, a fisioterapia, ela foi um desejo de estudar mais. De buscar algo para aliar com a dança, então. Ela está sendo uma aliada da dança hoje. Exato. Quando eu busquei fazer a fisioterapia, porque, na verdade, quando eu morava em Belém, eu queria educação física. Era pensando sempre em me tornar uma profissional melhor enquanto professora de dança, enquanto dançarina, enquanto artista. Não para me tornar ter uma outra profissão, entendeu? E aí, eu falei, pô, eu cheguei aqui e eu gosto muito dessa parte de reabilitação, de ver o meu aluno melhorando. E eu falei, pô, a fisioterapia, ela, eu acho, a educação física também é uma profissão muito completa, mas, para mim, a fisioterapia me traz uma completude maior, sabe? Eu conseguia, eu acho que eu conseguiria dar mais para o meu aluno, acho que ia somar mais na minha profissão. E eu falei, vou fazer fisioterapia para poder me tornar uma professora de dança, uma profissional enquanto artista de dança mais completa. Em que eu possa ter vários campos, em que tenha o pilates, em que tenha uma reabilitação, que eu possa olhar para o meu aluno como um todo e falar, esse movimento te pode provocar uma lesão, não vamos por aqui. Então, não fiz a fisioterapia para me tornar fisioterapeuta, e sim para me tornar uma professora de dança melhor. Deu para perceber. Show de bola. E eu fiquei bem feliz de saber que a tua gratidão com a dança faz com que você se dedique até hoje. Por mais que venha tempos difíceis, como a pandemia... Sim, muito, muito, muito. E você não largou a mão, manteve o pé no acelerador com a dança. Que bacana, muito legal. Porque assim, pessoas vieram me procurar na pandemia falando sobre a possibilidade de um novo negócio e tudo mais, que eles estavam empreendendo em outra área, que parecia ser algo bom, algo bacana, mas que eu via pessoas de referência, eu vi um amigo meu de referência, que eu considero muito, estar tão desesperado com essa situação, que teve que ir para outro empreendimento. E aí, entra uma outra parte no professor de dança que eu acredito ser essencial, porque você está usando a fisioterapia para crescer, para ascender na dança, para isso contribuir cada vez mais na tua vida e nas pessoas à tua volta, certo? Exatamente. E como que é o teu lado, hoje, empreendedor? Porque eu acho que, se não me engano, você tem uma escola. Você tem uma escola que é física. É, na verdade, assim, não tem uma escola. Tem uma escola que eu dou aula há 15 anos, que é a ponto de encontro. E como eu estou lá há muito tempo, as pessoas acham que a escola é minha, porque assim, e os donos fazem questão de me ter, de falar assim, a escola é da Kelly, né? Como de outros professores que estão lá. Só que eu sou a mais antiga, eu fui a primeira professora da escola. Então, eu fiz, a escola cresceu muito por muitos projetos que eu levei, né? E é sempre uma via de mão dupla. Eu cresci com a escola e a escola cresceu comigo, enfim. Tiago, eu amo empreender. Daqui a pouquinho eu vou falar um pouquinho mais do meu trabalho com o Fabiano, porque a gente fala que a gente é uma empresa ali, né? E eu amo empreender. Tudo meu, assim, ligado ao meu trabalho, não só meu enquanto Kelly Reis, enquanto enquanto o FK, a gente, eu consigo diferenciar muito o que é a Kelly Reis professora e o que é a Kelly Reis pessoa jurídica, sim, sabe? Então, assim, eu tentei me preparar bastante para isso ao longo do tempo. Então, eu fiz alguns cursos de gestão, né? Porque, assim, é para, com certeza, esse momento difícil que a gente está passando, da pandemia, enfim, só o nosso lado, professor, não é nem só na dança, mas em qualquer área, realmente, principalmente na área da arte, ele fica frágil, sabe? Você precisa ter outras coisas que te seguram, assim. E eu falo sempre que quanto mais conhecimento você tiver, mais poder você vai ter. E eu acho que o conhecimento que eu fui adquirindo ao longo do tempo e da fisioterapia, quando veio a pandemia, eu consegui abrir cursos que pudessem associar as duas coisas, sabe? Então, um exemplo, eu dou muita, muita aula particular. De todos os meus alunos particulares, de todos, um só parou de fazer na pandemia porque é um senhorzinho. Os outros se mantiveram online comigo e agora voltaram no presencial. Então, houve uma queda, óbvio que houve uma queda na escola, no espaço físico, a gente precisou fechar nesse tempo, né? Os alunos continuaram pagando, nem todos, e a cada mês você vai vendo diminuir, né? Mas aí você tem uma outra coisa, você fala, não, peraí, como é que eu posso olhar a minha profissão e mudar o modelo de negócio? Não mudar o negócio, mas o modelo de negócio. O negócio é a dança. Mas vamos lá, vamos mudar o modelo, vamos olhar um pouquinho, vamos olhar pra aula online de uma outra forma. Eu sei que pra muita gente é muito difícil, né? Olhar, falar, pô, principalmente a dança de salão, né? Que você fala assim, poxa, a nossa arte é contato físico, é sociável, há dois. Como é que eu vou fazer isso? Enfim, é um desafio, pra mim é um desafio muito grande, mas esse desafio me faz crescer assim, a cada dia, pensar em possibilidades, em formas, estratégias pra que eu consiga levar minha arte pro meu aluno ou pra um novo aluno, sabe? Porque a dança e a arte salvou muito, está salvando nesses tempos de pandemia que a gente tá vivendo. Perfeito, perfeito, Kelly. E é muito importante a gente ouvir isso, porque os nossos alunos, eles vivem hoje a nossa realidade aqui. A gente mora, eu moro aqui em Santos, a gente tem uma escola aqui e a gente também tá passando por isso, né? Esse processo desafiador de transformação, onde a gente teve que adequar o nosso método pro online e realmente nem todos conseguiram participar por causa da tecnologia, por causa da internet, de alguns impeditivos e até também pelo gosto, né? Pelo gosto, pela vontade de querer dançar dois, de querer ter o contato, o calor humano. E o online, muitas vezes, você precisa adaptar o teu psicológico, né? Você precisa pensar nos privilégios e nos benefícios que isso vai te trazer. E você, eu vejo o quanto isso é desafiador pra mim, que eu trabalho hoje basicamente sozinho, mas eu estou criando uma parceria com uma moça, que ela tá até aqui escutando. Então, a gente tá criando um trabalho juntos, só que ela tem o trabalho dela como profissional docente também da dança do ventre, do fit dance, e ela já trabalha individualmente. E pra ela, eu já vejo o quanto é desafiador trabalhar o método online com danças individuais. Eu imagino como deve ser pra você, uma mulher profissional de danças de salão, trabalhar isso dentro do online. Eu não imagino, assim, eu fico muito feliz que você se reinventou e eu vejo você, eu vejo a Flavinha, a Thaís Benitti, eu acompanho a Bárbara Rodrigues também, que é uma das nossas convidadas, Raíssa Matos. São profissionais que eu admiro e que eu vejo que estão se reinventando e tem uma força de continuar, porque você ser homem na dança e dar aula como no papel de condutor, já é um desafio enquanto online. imagino pra você, enquanto conduzida, né? Por mais que você deva exercer os dois papéis... Você é uma professora hoje, exercendo um papel de uma mulher no empreendimento online. Então, conta um pouquinho como é que foi esse processo no começo. A pandemia estourou e o que que se passou pela tua cabeça e como que foi o processo de de adaptação? Tiago, engraçado, eu tive uma coisa que foi, na verdade, isso é uma característica minha na vida, assim, e a pandemia me fez perceber isso, eu não tinha essa consciência, que é, quando acontece, quando eu me vejo em crise, a primeira reação que eu tenho é resolver aquilo. Eu não entro em desespero, assim, eu não falo, ai, meu Deus, e agora? Não. Tipo, aconteceu alguma coisa aqui? Quando veio a pandemia, aqui no Rio de Janeiro, foi 13 de março que teve o decreto da prefeitura. Era uma sexta-feira, 13. No sábado, já estava em reunião com os donos da escola, falando o que que a gente vai fazer, já vamos passar por online, já vamos bararará, já falando, já vamos mandar mensagem para os alunos, eu já estava tentando ver, junto com eles, óbvio, o que que a gente ia fazer. E já manda mensagem para os alunos, vamos lá, e a gente vai ficar... Eu lembro que houve duas semanas em que ficamos esperando, porque a gente achava, como a maioria das pessoas que, mês que vem, tudo bom, normal, né? Ah, março, ah, no máximo, maio, junho, né? E aí a gente começou, no finalzinho de março, a gente já começou as aulas online, as turmas, todas, todas online, todas. A maioria se manteve pagando, mas tem gente, como você falou, não entra. Porque a faixa etária dos nossos alunos, quem faz a dança em sala, é uma faixa etária que não tem tanto contato com a internet, como essa garotada, né? Então, tem uma aversão à internet. E eles se mantiveram pagando, óbvio, porque gostam da dança, gostam da escola, enfim. Então, minha primeira reação foi, o que vamos fazer? Arruma a casa, vamos arrumar a casa. Passaram-se os meses, quando teve agora final do ano, em dezembro, eu me senti um pouco esgotada, porque eu, e eu acho que a maioria da gente, você deve ter sentido isso, eu me senti trabalhando muito mais no online do que presencialmente. Porque o desgaste mental no online, preparar a aula, você tem que motivar o aluno o tempo inteiro, através de uma tela, numa aula presencial, você deixa ele dançando ali, você senta, você olha, o teu foco não tá, assim, tão, né, 100% e manter, ele já tá motivado de estar ali. Ele já tá motivado porque tá ouvindo a música e porque tá dançando com aquela pessoa, porque tá naquele local que ele ama. No online, não, ele já tá dentro de casa, ele também tá em muito estresse, ou porque o trabalho dele pode ser que ele perca, ou porque tá em isolamento também, então, você acaba se tornando muito um terapeuta ali também, enfim, tudo, esse desgaste emocional foi muito intenso pra mim em dezembro. E aí eu saí, aí eu senti, eu falei, opa, é hora de dar um, e aí veio o recesso, enfim, e aí eu tive três semanas, eu te saí em off, não olhava internet, eu saí das redes sociais, enfim. Então, foi desafiador, foi desafiador. Agora, assim, talvez, é, um pouco, a minha experiência, eu dou aula de dança sozinha há muitos, desde sempre. Eu tenho meu trabalho, eu sempre tive parceiros, mas eu sempre tive Kelly Reis, era a Kelly Reis dando aula. Eu sempre, a maioria das minhas turmas, eu tinha 15 turmas no presencial. 15 turmas no presencial. Então, assim, mais da metade dela eu dava aula sozinha. E há anos, eu tenho turmas que têm mais de 10 anos comigo, a mesma turma, e eu sozinha. Então, eu sou, eu faço o papel do condutor, né, da condutora, de quem segue. Então, pra mim, nesse lado, nesse sentido, foi tranquilo. Mais tranquilo do que uma pessoa que tenha muito tempo de dança, mas que só vivencia um papel. Então, essa pessoa, ela vai ter mais dificuldade, realmente. Além de ir pro online, de falar assim, caramba, tô sozinha aqui, não tem meu parceiro pra dividir a aula comigo. Então, eu consegui olhar pro aluno, meu lado fisioterapeuta, de olhar pro aluno como um paciente. Peraí, deixa eu ver o que ele precisa. Ele não tá precisando do passo agora, da figura. Ele tá precisando de muito mais, de um exercício mais lúdico ainda. Ele tá precisando entrar em contato com ele mesmo, com as emoções dele. Claro que a dança é uma arte em que você tem que entrar em contato com as suas emoções. Mas quando a gente tá no presencial, você tá muito em contato com a figura ali, com a técnica. E no online, não dá pra ser isso. Sabe? Então, você vai por um outro caminho. É outro combustível. É outro combustível. Ele fala assim, ah, que legal. Eu não aprendi nenhuma figura, mas foi tão bom essa aula. Já houve aulas em que eu falei assim, vamos só ouvir a música, gente. Vamos só ouvir. Coloca, pega um vinho aí, pega um chá. Vamos só ouvir a música. Que eu não conseguiria fazer isso, às vezes, numa aula presencial. Para pra ouvir uma música, eles querem fazer o passo. Então, você vai por um outro lado. É desafiador, mas também, eu acho que te faz crescer. As minhas aulas presenciais, eu já voltei da aula presencial, elas ficaram muito melhores, assim. Muito. Porque agora, se tiver só mulher na minha turma, eu sempre dei um jeito, mas agora, o meu jeito, as possibilidades são maiores, sabe? É, você gerencia muito melhor. E isso é muito legal mesmo, porque a gente está vivenciando isso. O fato da gente estar online, quando a gente estava presencialmente, a gente tinha aquele combustível que é a gostosura de dançar. O dançar por dançar já era maravilhoso, né? Isso. Quando a gente tinha algum tipo de interação, algum tipo de exercício, algum tipo de prática, isso agregava valor, mas só o fato... Eu tenho certeza que... Você já deve ter experienciado isso, que hoje a aula vai ser um pouco mais prática. E os alunos adoram tanto quanto se você praticar um exercício, né? Trazer alguma coisa lúdica. Então, só a dança pela dança já supria o que a galera queria no presencial. No online, a gente não tinha isso. Aquele momento de dançar livre, de deixar o pessoal improvisando, socializando, não tinha. E a gente teve que preencher de outras formas. E a gente usou também bastante coisa lúdica. A gente teve... Tem aula, por exemplo, hoje, uma aula de salsa. A gente dançou duas músicas. Dentro de uma hora, a gente dançou duas músicas. O restante... A gente começa papeando, socializa. Aí a gente faz alguma coisa lúdica. Aí a gente conversa. Então, assim, eu acho que tornou muito mais humana a aula. Por mais que seja online, a galera fala que não é quente. Não é tão quente quanto o presencial. Não é tão amorosa, né? É, Tiago. Assim, essa é a minha opinião, tá? Não vai substituir o presencial. Não substituir. Dificilmente... O poder de um abraço, né? Perfeito. E se tratando da dança a dois, tem poder de um abraço, realmente. Sim, sim. Mas, né? Dá pra fazer outras coisas. Exato. É assim, são outros benefícios e outros privilégios que o online traz. Isso, tá? Então, a quentura do abraço, do calor humano, a gente pode não sentir. Mas tem outras formas de transferir o carinho. Por mais que seja por uma telinha, né? Talvez não seja tão gostoso pra algumas pessoas quanto o presencial. E, realmente, não é substituível. Mas eu acredito que atende o momento. E algumas pessoas, os nossos alunos, até o momento, nem pensaram em voltar ao presencial. A gente que tá sugerindo pra eles que eles estão, aparentemente, satisfeitos com o online. Bom... Ah, legal. Falamos sobre o lado empreendedora da Kelly. Falamos sobre como você começou na dança. Foi... Realmente, eu não sabia que tinha tanto tempo assim. E muitos profissionais, como a Flavinha, por exemplo, eu vejo que começaram desde cedo mesmo, desde criança. Eu achei que eu tinha começado cedo. Eu comecei com 15 anos a dança. Mas vocês começaram com 6, 7. A Flavinha também foi pro baile quando criança. Então, eu fiquei muito feliz de saber que a dança tá presente na vida de vocês a vida inteira. Beleza. E aí, onde que entra a parceria com o Fabiano na tua vida? Depois que você se formou em fisioterapia, você trabalhou online, aliás, você trabalhou com algumas pessoas, fez parcerias e tal. E onde que entra o Fabiano e o trabalho em conjunto com ele na tua vida? Então, eu já fiz... Como eu falei pra vocês, eu sempre fui uma profissional que sempre trabalhou muito sozinha, assim. Tipo, eu tinha convidados, pessoas que eu chamava pra fazer trabalhos, né? Então, eu fiz trabalhos com o Patrick Carvalho. O Patrick deu aula comigo, sei lá, há mais de 7 anos trabalhando com ele, junto. Rogério Mendonça. A gente fez na Salsa, a gente ficou, acho que, uns 2 anos, se eu não me engano. Então, houve alguns parceiros, assim, né? Com quem eu trabalhei. E o Fabiano, eu conheço o Fabiano há mais... desde 1999. Caramba! É, eu conheço o Fabiano. Então, assim, é... Mais de 22 anos, sei lá, que eu conheço o Fabiano, né? E a gente sempre foi muito, muito, muito amigo. Muito amigo, assim. É, a gente... Ele conta essa história, então eu posso falar. Eu estava presente, eu e mais um pessoal, a gente saiu, quando ele deu o primeiro beijo na ex-mulher dele, assim, sabe? Tipo, eu vi o começando o relacionamento. Então, a gente ficou muito amigo. E era da companhia do Jaime. E o Fabi, quem conhece... O Fabi é um cara incrível, assim. Ímpar, ímpar. É difícil, eu falei pra ele esse ano de semana. Poxa, não encontrei ainda uma pessoa que não gosta de você, Fabi. Então, a gente se tornou muito amigo. E foi amigo durante muito... Quer dizer, somos amigos. Mantivemos essa amizade até hoje. E assim que ele... Que, enfim, terminou a parceria dele, o casamento dele terminou, ele me procurou. Porque a gente era tão amigo. E amávamos. E a gente é aquele casal que a gente se encontrava no baile. E falava assim... Fabiano, pelo amor de Deus, dança comigo. E dançávamos quase o baile todo. A gente quase não se desgrudava. Era uma coisa assim, nesse nível. A gente amava dançar um com o outro. E quando ele me procurou... Ele ficou até triste. Porque eu tava fazendo um trabalho com uma outra pessoa. Ele foi me procurar. Aí falaram pra ele que eu já tava... Parece aquela história, tá com o outro. Sabe? Ele conta isso. Pô, aquela já tava com o outro. Fiquei triste. Aí ele me ligou. E aí eu falei assim... Não, Fabi. Mas é só... É só um trabalho. Era realmente só um trabalho. E ele... Não é nada sério. Não é nada sério. Mas eu não sou assim, sabe? Não é nada sério. Aí... Eu nem sabia o que era que ele queria comigo. Ele queria conversar. Falei... Tá. E eu jamais imaginei. Nem que passava pela minha cabeça. Nem passava que seria isso. Aí ele... Poxa, Kelly. Eu queria. Eu amo dançar com você. Você só passa a minha parceira. Falei... Pô, Fabi. Eu adoro dançar com você. Enfim. Estamos há quase cinco anos com essa parceria. E, ó... Uma parceria muito, muito feliz. Porque a gente é muito diferente, eu e o Fabiano. Por isso que dá certo. Porque o Fabi... Primeiro que a gente é muito amigo. As pessoas sempre achavam... Ah, Kelly, o Fabiano... Nada. Nunca. Tipo, eu e o Fabiano... A gente é tão amigo. Tão que já viramos irmãos, sabe? Nesse nível, assim. A gente se dá super bem. A gente ama dançar um com o outro. E a gente é muito fã um do outro. Sabe quando você admira alguém? Sim. É mútuo isso. E a gente é diferente. Porque eu sou aquela pessoa da organização. De pá, é isso. Vamos lá. De empreender. Pum, pá. Tá? É aqui. Tal hora. Vamos. Tem que fazer. E o Fabiano fala assim. Ok. Sim. E ele faz uma outra coisa. Que ele é maravilhoso. É o social. É a energia. Sabe? É a aula. E vamos lá. Então, assim. Quando eu tô assim. Ai, tô muito cansada, parceiro. Ele se embora. Vamos. Não. Então, a gente se completa demais, assim. Ele me dá o que me falta. Um pouco. Não é que ele não tenha o que eu tenho. Mas eu... Isso é muito forte em mim. E eu dou a ele o que falta um pouco a ele. Que é essa parte de... Organização. Ele tem a ideia, mas falta alguém pra executar. Eu sou a executora, entendeu? Perfeito. Ele é... Então, é isso. Então, assim. É a parte operacional da parceria. É a parte operacional. Então, a gente... É uma parceria, tipo... Difícil falar pra vida toda, assim. Porque a gente não sabe o dia de amanhã. Mas... Muito feliz, assim. A gente tem... A amizade, pelo menos é. A amizade. E uma coisa boa, assim. Acho que a gente fez um vídeo... Tem... Logo que a gente começou a parceria, falando sobre o que que seria. O que que seria uma boa parceria em qualquer trabalho. Não só na dança, né? Mas é saber falar um com o outro. Como qualquer relação. O respeito que você tem que ter. O saber se posicionar sem impor nada. Sabe? O respeitar o que o outro pensa, porque é diferente do seu. O trilhar o mesmo caminho, mais ou menos, tá ali. Falar assim, pô, isso aqui é bom pra gente, isso aqui não é. Uma coisa que tem muito boa entre a gente, que é... Se eu falo pro Fabiano, Fabiano, isso aqui não é bom pra gente. A gente é ele, quer e se você acha. Às vezes ele pode até achar que é, ele não. Então ele recua. E a mesma coisa comigo. Fabi, eu não quero. Mas se você quer, eu quero, porque... Então vamos. Então isso, sabe? Essa sintonia vem de... Vem de uma amizade e também vem de uma maturidade. Porque a gente se encontrou num momento muito maduro da nossa carreira. Ele já tinha passado por uma parceria de muito longa. normal, como... De muitos erros, enfim. E eu também, um pouco, né? E de outras. Então assim, a gente viu mais ou menos o que que... Ah, isso aqui a gente não quer pra gente. Perfeito. Então estamos aí até hoje. Muito, muito feliz. Uma parceria FK, prazer em lançar. Show de bola. E hoje o trabalho de vocês, ele se estende pra... Porque o Fabiano, se não me engano, ele abriu uma escola, né? O Fabiano tem uma escola há 15 anos. E, não. Ah, então ele reformou a escola? Porque teve... Reformou. Ele tinha uma escola. Ele já tinha uma escola. Ele e a ex-mulha dele, a Juliana. E quando a Juliana saiu, né? Ele só mudou o nome, mas ele já era dele. Só manteve o nome dele. Então, ele já tem essa escola há 15 anos. Mas ele é sócio proprietário em 15 ou 16, uma coisa assim. Entendi. Porque teve uma inauguração há pouco tempo, né? Alguns anos atrás. Ele reinaugurou só com o nome dele. Ah, sim. Era no mesmo lugar, continua sendo no mesmo lugar. Só mudou o nome fantasia, né? O nome pessoa jurídica, é. Sim, legal. E hoje vocês trabalham online juntos? Ou você está desenvolvendo um trabalho mais individual? As duas coisas, né? O Fabiano é um dos que é um pouco avesso online. Eu falo, parceiro, você está velho, hein? Porque ele fala, ai, o Fabiano é do contato físico, ele é do parará. E eu falo para ele. E eu mostro esse outro lado. Esse meu lado empreendedor. Não, mas isso aqui é bom também. Mas ele compra a ideia. Então, a gente tem, nessa pandemia, a gente fez dois cursos online. De bolera e samba, que são os nossos carros-chefes enquanto dupla, né? A gente fez um curso online de bolera e samba em julho, se não me engano, para iniciantes e avançados e profissionais. E em outubro a gente fez o nosso segundo curso só para avançados. E foi cheio, foi maravilhoso. E aí depois a gente, a escola dele voltou e a gente fez esse curso aprimoramento presencial, que a gente fazia uma vez por mês esse projeto. Que é aprimoramento, aprimoramento é ficar. Que a gente faz o aprimoramento em bolero e samba. E tem os meus cursos online, sozinha, né? Que eu tenho o Elas por Elas, que eu faço todo ano. Ano passado eu fiz online. E esse ano também já está um sucesso. Já tem gente pra caramba inscrita. E é um projeto meu que eu tenho há sete anos já. Que eu faço e sempre muito cheio. Fazer lá na Ponta de Encontro. E ano passado, esse ano, vai ser online. E tem alguns projetos meus, assim. Tem um outro que é de musicalidade, que eu faço online. Tem um que é Dance Late Style. Que é o Elas por Elas, mas com uma outra abordagem, mais profissional. O Elas por Elas é uma abordagem pra todo mundo, sabe? Pra qualquer pessoa dançante. O Dance Late Style, não. É uma abordagem mais pra quem já dança. Com um nível... Mais aprimoramento, com cara de aprimoramento. Legal. Vamos aproveitar então esse gancho e falar sobre o teu projeto Elas por Elas. Que eu vi que tá pra iniciar agora 7 de março. É isso? Isso. 7 de março. Então, vamos falar um pouco sobre isso. Até pra quem queira participar, é online. Então, você aqui de Santos que tá assistindo, de São Paulo, do Brasil, mundo afora, pode estar participando. Conta um pouquinho pra galera como que é esse projeto. Então, o Elas por Elas surgiu, como eu falei, há sete anos atrás, com essa proposta assim, de levar aula, de fazer com que, como tem muitos cursos, aulas só pras pessoas. Na época, não tinha essa coisa de seguidor, condutora, né? Era uma aula pras mulheres abordar mais o seu individual. Coisa que não dava muito tempo numa aula dois. O foco fica muito no par, né? Ou no homem, quem conduz. Eu falei, ah, essa aula... Vou trazer aulas diferentes pra que as meninas possam pensar mais no delas, no movimento delas, enquanto individual mesmo. E aí, cada ano, eu sempre chamava algumas professoras com estilos totalmente diferentes do meu, né? E esse ano, eu convidei a Flávia Teixeira, que é uma profissional também que dança tudo, mas tem como seu carro-chefe aí o samba. E a Flavinha... Por que que eu chamei a Flavinha esse ano? Eu nunca tinha chamado a Flávia pra nenhum evento do Elas por Elas. Eu falei, pô, a Flávia combina muito com o projeto que eu quero agora, esse ano. Que as pessoas estão isoladas em casa, né? Esse olhar mais individual pro movimento e tal. Olhar mais pra si. E a Flavinha é fisioterapeuta também. E ela tem essa coisa... É um trabalho mais... Um pouco mais parecido... É, exato. Um pouco parecido com o meu. E eu gosto dessa sinosidade dela. Ela é uma dança dos detalhes. E a minha dança também é do detalhe. Eu acho que poderia definir a Flavinha como a dança do detalhe. E não a dança do virtuoso. Tem o virtuoso também. O virtuoso tá ali, mas tá no detalhe, que é muito bem feito e tal. E aí eu convidei a Flavinha. Eu queria... Esse ano vai ser um modelo pocket. Eu falei que é pequeno. Enquanto elenco, né? Só eu e ela. Todo ano, geralmente, são quatro, cinco professoras. Eu convido um homem, às vezes. E esse ano só eu e Flavinha. Porque eu queria ter esse contato com os alunos, com as alunas mais intimistas. E o nome é Elas por Elas, porque já tá assim há muito tempo. Mas o mundo muda, né? E esse ano, como o foco vai ser corpo e música, a gente vai usar o corpo como instrumento pra tocar música, pode ser pra qualquer pessoa. Pode ser pra você, Tiago. Pode ser pra um aluno. Pode ser pra qualquer pessoa. Pode ser pra aquela pessoa que nunca fez dança de salão, mas que tem vontade de se mover, de se movimentar. O Elas por Elas tem esse objetivo de fazer com que as pessoas se tornem dançantes e não saibam dançar. E não só saibam dançar. Entendeu? Então, o Elas por Elas vem com essa cara. E houve dois anos que eu fiz o Eles por Elas. Que esse ano vai ter também. Que é aula para os homens, ou para quem conduz, dada por nós, pelo nosso olhar. Eu fiz dois anos e foi um sucesso esse curso. Então, esse ano eu vou fazer também o Eles por Elas. Que bacana. E eu acho que é muito importante isso, porque a gente sempre fala que, quando a gente lida com algum assunto, é muito importante ter alguém que tenha seu lugar de fala lá. Por exemplo, eu falo muito sobre como incentivar as mulheres, ou as conduzidas, os conduzidos, na aula, para terem iniciativa, para que cavem o espaço deles, o espaço delas. E assim, a gente consiga equilibrar um pouco mais as coisas, para que sejam dois seres pensantes, dois seres de iniciativa, e não só um ser iniciando e doutrinando a dança. Mas eu não estou no meu lugar de fala, né? E eu sempre falo para as meninas que eu estou incentivando elas a falarem, mas que isso é um trabalho não só para os meninos da aula e para elas, mas também para mim. Para que eu possa me tornar um ouvinte melhor. Para que isso seja cada vez mais pautado. E eu acho que esse ponto de partida tem que ter em algum lugar. E se eu já penso assim, se eu já gosto dessa ideia, onde dois seres pensantes têm a mesma importância na dança, não importa se é homem e mulher, homem e homem, mulher e mulher, eu acho que cabe a mim iniciar, ter esse papel de incentivador das mulheres, ou das conduzidas e dos conduzidos. E a minha parceira, que hoje está treinando comigo, ela está aderindo a esse sistema. Mas é uma coisa nova para mim. E eu senti isso, a necessidade de começar a transformar um pouco mais a minha ideia, enquanto homem, enquanto condutor, enquanto professor, quando eu fui para o Rio de Janeiro, no Samba Maníacos. Que foi tipo que eu te conheci pessoalmente. Uma das coisas, um dos gatilhos, foi na aula sua e do Fabi, que eu percebi o quanto você era ativa na aula. O quanto você era... Você... Eu poderia dizer que nessa aula, não sei se é comum isso, que nessa aula talvez você tenha falado mais do que o Fabi. Isso é muito comum. Ele vai falar para você, isso é comum demais, ele vai falar. E a Kelly fala mais que eu, é verdade. Eu achei isso muito bacana, porque mostrou que ali ele não era o líder. Ele era um dos líderes. Isso foi muito bom. E um dos outros gatilhos foi no baile, que eu dancei com uma moça, e que ela me dobrou no meio, ela fez eu fazer coisas que eu não imaginava. E eu achei excepcional. E eu fiquei muito feliz de ver todos esses gatilhos, e as coisas começaram a encaixar. Sabe quando o quebra-cabeça se encaixa? Depois de muitos anos ouvindo pessoas falar sobre isso, eu fiz aula também no Samba Maníacos com vocês, eu fiz aula com o Vinícius e com a Flávia, com o Cadu e com a Vivi, com o Léo e com a Robertinha, que é uma outra mulher também muito ativa. Sim. Então, eu passei a conhecer o trabalho de pessoas que eu admirava, conheci de perto, e vi o quanto isso era realmente benéfico para a dança. Ter um papel equalitário, né? Mais equilibrado. Então, esse foi o gatilho do Tiago. Foi em 2018, esse Samba Maníacos. Foi há três anos atrás. E hoje, eu vejo você falando, vejo você iniciando os projetos, e eu vejo que você é uma mulher independente, realmente, não precisa de um homem para iniciar um projeto. Claro, isso pode ser muito comum para você, né? Que você está aí a todo dia na ativa, mas para mim é novo. Eu vejo a minha mãe, que é uma mulher empreendedora, que está lá batalhando todo dia, mas eu não tenho muito contato com mulheres empreendedoras na dança. E uma das coisas que eu queria conversar era sobre isso, como a gente falou. Mas, então, falemos sobre essa aula. Essa aula, eu não lembro qual era o assunto no Samba Maníacos, mas eu via claramente que muitas vezes o Fabiano falava uma coisa e você conduzia, modelava o que ele falava. Quando você não liderava, fala. Então, assim, eu vi que ele não é só um cara gentil, ele parece ser super fofo. Porque, assim, ele lidava muito bem com a tua liderança, era muito legal. E, assim, muitas vezes você era incisiva e você parece que é uma mulher de personalidade, pelo jeito é, né? Você é incisiva, você era cirúrgica, você falava uma coisa, não, é isso, isso, isso. Aí o Fabi, é isso. Se ele é mais do paz e do amor, né? Conta um pouquinho mais como que é a experiência de vocês dando aulas juntos. Ah, isso é engraçado, porque não era assim, não. Então, eu sempre dei aula sozinha. Eu sempre fui, assim, antes de me tornar dançarina, porque você pode ser dançarina e você pode ser professora e você pode ser as duas coisas. Perfeito. Ou substitui dançarina por bailarina, né? São coisas diferentes. Gente, eu sou dançarina, barra bailarina e professora de dança, porque eu faço show, eu amo o processo de ensaio, de coreografia, e amo estar dentro da sala de aula. O Fabiano, a mesma coisa, né? Viemos de uma companhia de dança muito grande. E eu sempre fui muito professora de dança, muito professora. Dou aula dentro dos meus 15, sozinha. E quando eu comecei a parceria com o Fabiano, o Fabiano vinha de uma história em que ele falava e ele tinha uma pessoa ali que só ficava vem cá, faz o passo comigo, mostra. Quando ele veio pra mim, ele veio com essa crença limitante. Ele veio pra mim, tá, e aí quando a gente no início se chocou. Eu falei, Fabi, peraí, aqui tá... E ele não dava muito espaço, porque não é porque ele não queria, porque ele não estava acostumado com aquilo. E eu lembro que uma vez ele falou assim, falei, pô, Fabi, você me deixa falar ali, mas eu dou espaço pra você. Eu falei, não, você não me dá espaço pra fazer a frase inteira. Você me dá espaço pra colocar uma vírgula. Eu quero falar, eu quero falar a sentença toda. E colocar um ponto final, se necessário for. E aí, ele começou a entender aquilo e ele começou, né, ah, peraí. Porque assim, eu falava pro Fabi que eram dois peixes grandes dando aula. Duas pessoas de muita experiência. Quando você tem duas pessoas de muita experiência, você tem duas pessoas que pensam coisas diferentes. diferentes. Porque tem duas bagagens diferentes. A minha bagagem não foi formada com a dele. Eu não me tornei uma professora de dança do lado dele, nem ele comigo. Então, eu levei a minha experiência que foi diferente da dele e ele levou a dele. E eu conversava com ele, Fabi, isso é bom, porque ao invés de termos uma experiência, temos duas e quantas coisas maravilhosas não saem daqui. E aí, a gente foi ajustando. Peraí, aqui eu penso assim, ele pensava totalmente diferente em relação ao compasso. Ah, mas eu provava. Eu penso assim por causa disso, 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 disso. Ele também provava. Eu penso assim, porque você tem um basamento, porque você tem experiência. E aí, um começou, ah, caramba, a gente se respeita muito. Não, peraí, então eu abro mão de pensar isso aqui. Vamos fazer assim do seu? Porque o meu, eu já sei que dá certo. Eu já tenho o meu. Agora, deixa eu ver o seu, porque aí eu acabo tendo o meu e o seu agora. E isso foi fazendo que a gente foi crescendo muito, a gente cresceu muito. Hoje em dia, o Fabiano chega pra mim, parceira, hoje em dia a gente se olha, no olho, eu penso isso, isso, eu falei, Fabi, eu também penso isso, então vamos fazer o seu, ou vamos fazer o seu, vamos fazer. Então assim, por isso que você sentiu no Sama Maníacos, porque muitas vezes ele pensava de um jeito, eu pensava de outro, mas ele dava um passo atrás, e peraí, isso aqui, vamos fazer assim como aquele quer. Como eu, muitas vezes em alguns eventos, estava num passo atrás e sem problema nenhum. Isso era uma coisa que é muito falada entre a gente, a gente não está competindo um com o outro aqui, a gente está jogando junto. Então, isso é muito importante, se eu cresço, se a minha aula, se a aula da Kelly é maravilhosa, é a aula da Kelly e do Fabiano. Se você dá uma puta aula, é a aula da Kelly e do Fabiano. Então, me deixa brilhar, eu vou deixar você brilhar, e a gente vai crescer junto. Então, isso para a gente é muito, muito tranquilo, isso faz parte de Kelly e do Fabiano, assim, esse respeito um pelo outro, sabe? Mas no início teve esse tchum, porque ele trouxe, e eu cheguei para ele, e eu cheguei para ele sendo Kelly Reis, sendo já uma professora de dança muito autônoma, e ele com aquele normal, a dança de salão, ela é, sim, machista, mudamos, mudamos, conseguimos muita coisa, muito pra caramba, que bom, mas ainda temos muito o que conquistar. E é óbvio que você, Tiago, ou qualquer outro homem, principalmente pessoas da geração do Fabiano, trazem muitas vícios de pensamento, né, e aí você tem que com cuidado, com calma, conversando, e mostrando, não adianta brigar, assim, sabe, brigar, não, você vai, você não vai mudar o mundo hoje, você não vai mudar o mundo amanhã, você vai mudar o mundo conversando, aos poucos, então, hoje em dia, você vai ver em alguma aula minha, em que de repente, não são maníacos, eu vou estar mais atrás, porque eu confio plenamente, que o que ele está fazendo, está dando certo, eu vou deixar, ou vice-versa, ou a gente vai estar ali, de igual para igual, nem sempre a gente vai estar de igual para igual, às vezes ele vai estar aqui, às vezes eu vou estar aqui, às vezes a gente vai estar aqui, mas são dois professores de dança, sabe, são dois professores de dança, antes de serem dois profissionais, dois dançarinos, somos dois professores de dança. Sim, e são duas pessoas que podem totalmente divergir, está tudo bem, né, e olha, e as nossas melhores aulas, é quando vocês divergam, foram quando a gente divergiu, incrível isso, que ele falava, não, e aí eu mostrava, contava uma outra coisa, e as pessoas vinham com feedback, caraca, que aula maravilhosa, para não falar outra coisa, sabe, nossa, e a gente olhava, a gente conversava, ou ia para o hotel, alguma coisa, a gente sempre ajusta, assim, a gente conversa, dá aula, ah, Fabi, isso aqui, podíamos ter feito isso, isso, caramba, Fabi, isso aqui deu super certo, ah, legal, está vendo, isso aqui que eu pensei, ah, ou isso aqui que você pensou, deu super certo, então, é na crise que a gente cresce, não é? Sim, sim, então, na divergência. E é nessa saia justa que você se encontra desafiado, e você tem que argumentar de uma forma respeitosa com a pessoa. Então, a forma, isso é uma coisa que é muito, é, muito tranquila entre mim e Fabiano, não é o que você pensa, é como você vai abordar aquilo, entendeu? Assim, ah, eu posso pensar diferente, mas como que eu vou abordar? Espera aí, você precisa impor o teu pensamento, você pode conversar e mostrar. Perfeito, perfeito. E eu acho que, assim, as pessoas, normalmente, elas não concordam em tudo, né? O que acontece com vocês, é que vocês não só não concordavam em tudo, como já tinham a forma de fazer, e aí a abordagem de cada um colidiu, né? Com o outro, e aí vocês precisaram encontrar formas de assimilar isso e aliar isso a vocês, né? É, porque assim, sabe, são duas, pensem em duas empresas, duas empresas estão dando certo, é, há anos dá certo vendendo daquela forma, a outra, a empresa B também, tem um outro método de venda, o que que vai abrir mão? Poxa, mas peraí, você pode ganhar dois métodos de venda, ao invés de ter só um, um tá dando certo, mas agora dois, a potência é maior. Foi isso que a gente descobriu aí, o Fabiano, não adiantava ficar brigando, não, peraí, porque assim, você já dá certo aqui nesse sistema, você já tem vinte e poucos anos de sala de aula, você fala, eu sempre faço, falo direito à frente, já dá certo, vamos mudar, vamos falar de outro jeito? Ah, mas, não, 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 você já tentou fazer de outro jeito? Não, então tenta, tenta, comigo que o Fabiano foi esse processo, tanto dele pra mim, vamos tentar, vamos fazer assim, o Fabiano, ele é muito intuitivo, muito intuitivo, isso é muito bom, eu sou muito, eu sou muito de preparar antes, você é mais pragmática, né? Eu sou muito mais, assim, então eu vou preparar uma aula, eu vou contar com a intuição na hora, tento isso no momento, pode ser que eu mude totalmente, porque as coisas, eu não sei qual a turma que eu vou encontrar, principalmente, na minha turma eu sei, a minha turma do dia a dia, mas no workshop, no evento, não, eu não sei quem são as pessoas que vão estar, e o Fabiano, ele é muito intuitivo, eu aproveito essa intuição dele, mas ele aproveita o meu pragmatismo, preparamos, porque, eu falava pra ele, se você tem três caminhos prontos, é muito mais fácil você decidir por um, quando você não tem nenhum, você fica contando sempre com a sorte, aí você sempre vai fazer do mesmo jeito, perfeito, sabe, então assim, essas duas, por isso que eu falo, somos muito diferentes, se ele estivesse aqui com você, ele ia falar a mesma coisa, eu quero a gente dar certo, porque a gente é bem diferente, mas a gente é igual em muitas coisas, assim, no respeito, na admiração, um pelo outro, legal, muito bom, e eu considero, eu gosto de pensar que, as pessoas normalmente são profissionais em T, um profissional em T, é aquele que, ele conhece muito sobre muitas coisas, mas ele tem especialidade em uma, ou em poucas, né, num assunto específico, qual é a tua especialidade hoje, como professora de dança de salão? Caramba, e, ó, boa pergunta, porque, eu vim de uma época em que a gente era generalista, a gente tinha que dançar bolero, samba, tango, soltinho, e não era só dançar, a gente tinha que fazer bem tudo isso, fazer aula de tudo isso, eu posso falar, pelo menos, na época do Jaime Aruxa, né, o Jaime sempre foi um dos grandes formadores, de grandes professores no Brasil todo, então, assim, a gente tinha que dançar muito bem em tudo isso, e eu me tornei muito assim, eu sou uma curiosa, então, eu resolvi estudar o Esco Swing em 2009, eu resolvi, eu resolvi entrei de cabeça, eu ia para o Estados Unidos duas, três vezes ao ano, eu não queria saber um pouquinho, eu queria saber, eu queria ser muito boa no Esco Swing, como eu quero ser muito boa no bolero, muito boa no samba, eu sei que o mercado, enquanto o mercado, Tiago, o mercado, ele é especialista cada vez mais, e isso foi uma das coisas que eu e o Fabiano, a gente foi caramba, porque a gente precisa também se enquadrar no mercado, não adianta, a gente tem que, é o que a gente acha, mas tem o que, o externo, né, o que as pessoas querem da gente, senão a gente não consegue sobreviver, né, então, a gente, vamos lá, vamos usar o bolero e o samba como carro-chefe, porque a gente ama bolero e samba, mas assim, eu danço, eu estudei salsa há mais de dez anos, estudando salsa, essa é uma surpresa, eu estudei, eu não sabia, eu ia em todos os congressos mundiais de salsa em São Paulo, eu tenho, sabe assim, eu tenho certificados, eu estudei em cursos de professor, eu fui a Cuba estudar salsa, que legal, sabe, então assim, eu estudei muito, eu estudei tango, estudei tango, sei lá, fiquei uns anos, mais de cinco anos estudando tango, aí fui para o Buenos Aires, estudar tango, aí veio o Asco Swing, desde 2009, direto, indo para os Estados Unidos, duas, três vezes ao ano, então assim, falar assim, qual é o meu carro-chefe hoje, o FK, ele é muito forte hoje, é um outro produto na minha vida, bolero e samba, aí o Fabiano, o Fabiano dança tango, o Fabiano dança salsa, mas enquanto, né, eu falo, assim, eu vou dar aula de bolero, samba, salsa, soltinho, rock, e o Asco Swing, com muita tranquilidade, com muita sabedoria, muito conhecimento, muito embasamento, mas se você falar assim, Kelly, dá uma aula de Zouk, eu sou sincera com o meu aluno, não, eu danço Zouk? Danço, porque eu aprendi a dançar Zouk, mas eu preciso entender o processo de metodológico, para ensinar, para ver o Zouk, as danças, elas vão mudando, elas vão sofrendo influências de outras danças do nosso meio, então assim, hoje, Kelly Reis, qual é o carro-chefe? Bolero, samba, soltinho, salsa e o Asco Swing, tango, mais ou menos, porque já tem tempo que eu parei de estudar tango, para voltar da aula, eu teria que voltar a estudar, né, uma aula em turma, uma aula particular, eu dou aula, agora, Kelly e Fabiano, bolero e samba, ah, poxa, mas aí é difícil para o mercado, mas eu encaro isso há muitos anos, sabe, Tiago, assim, é o preço que eu pago, eu não quero abrir mão das outras danças, porque eu amo dançar salsa, eu amo estudar o Asco Swing, dançar o Asco Swing, eu amo dançar bolero, eu amo dançar samba, e o soltinho ali, sabe, é o meu momento mágico, divertido, eu adoro, uma dança nossa, do Brasil, aqui no Rio, se dança muito, sabe, assim, é difícil de falar assim, já me perguntaram, o que você gosta mais? Cada dança me leva para um mundo encantado, o bolero trabalha meu lado do balé, que eu fiz há anos, minha classe, a musicalidade, sabe, a conexão com o outro, o abraço, o samba me leva para o virtuoso, para a improvisação, o West foi uma das danças que me modificou muito, enquanto profissional, enquanto dançarina, porque é uma dança em que se divide muito com o par, e aí a minha dança, meu bolero mudou muito depois do West, meu samba mudou muito depois do West, a minha aula mudou muito depois do West, a salsa é maravilhosa, essa dança contagiante, gostosa, sabe, você vai viajar, qualquer lugar do mundo que eu chego com o Fabi, que a gente vai aos eventos, eu sempre busco uma salsa para dançar, sempre tem uma salsa para dançar, sabe, então assim, é difícil falar assim, qual é o meu carro-chefe, tem o que é a Kelly Reis, e tem a Kelly com o Fabiano, que é bolero e samba. Eu vendo vocês hoje, acompanhando o trabalho de vocês, eu vejo vocês muito presentes no samba e no bolero, então por isso que eu imaginei que vocês teriam realmente essa tendência a estimular mais o samba e bolero na venda do produto de vocês. Enquanto o produto é uma estratégia de mercado mesmo, assim, porque a gente adora, o Fabi, esse final de semana a gente viajou a trabalho, aqui no Rio mesmo, teve um evento da prefeitura de uma cidade e chamou a gente para dançar samba, ele, ai Kelly, eu estou amando dar aula de salsa, ele tem turma de salsa na escola dele, eu estou no momento do salseiro, eu falo, ai Fabi, que bom parceiro, então assim, é que a gente não vende isso, porque confunde a mente das pessoas, não, enquanto mercado, as pessoas falam, vou chamar a Kelly e o Fabiano, vou chamar para salsa, para samba, para bolero, então enquanto mercado, bolero e samba, para vender é mais fácil, sabe? Sim, sim, perfeito, e eu concordo com você, porque hoje eu dou aula de salsa, de zuki, de bolero, de samba rock, de samba de gafeira, do que a gente estuda e do que a gente gosta, né? Porque enquanto a gente gosta, a gente busca, a gente busca, se recicla, isso, né? É uma coisa que acaba sendo natural, mas eu não conhecia, primeiro que eu sou muito fã do West Coast, eu não aprendi ainda até hoje, é um pecado na minha vida, mas eu vou tirar um tempo para aprender, e eu não sabia do teu lado salseira, que legal, eu ainda não tive oportunidade de dançar contigo. Eu vou publicar algumas coisas de salsa, tem no meu Instagram algumas coisas de salsa, e eu publiquei já, mas eu tenho muitos arquivos passados, que aí eu fico olhando e falo, ai gente, posto ou não posto isso? Ai gente, você já tem, aí eu fico assim, meu Deus, isso tem 15 anos atrás, sabe? E às vezes me bate uma preguiça de postar, eu tenho um pouco de preguiça de rede social, apesar de depender muito dela, mas talvez porque eu venha de uma geração em que não precisava, hoje em dia eu me feio um pouco refém de ter que estar usando, sabe? Sim. Antes o boca a boca, né? Era o que comandava, mas assim, eu vou, uma coisa que eu, já me pediram, as pessoas já me pediram no Instagram, por que que você faz um videozinho, pequenos vídeos falando da tua história de dança? Agora você está falando da salsa, aí eu fico assim, pô, de repente vou publicar algumas coisas para as pessoas verem um quadro, meu passado não me condena. Boa. Gente, que maravilha, olha só que delícia, eu nunca imaginei ter um papo assim, descontraído, e é uma coisa que eu prezo muito, porque muitas vezes eu sentei nos workshops, teve uma vez que eu conversei com o Cadu, e foi dessa forma descontraída, e conversei um pouquinho com a Flávia na aula, e eu nunca consegui ter um contato pessoal com você ou com o Fabi, porque foi na loucura dos sabamaníacos, vocês estavam, né, dando aula e tal, mas eu fico muito feliz de te conhecer, conhecer um pouco mais a Kelly Reis enquanto pessoa, enquanto profissional, e depois eu também queria marcar, de conversar com o Fabi, pra ele dar a versão dele, ele é delícia, Fabi, ó, eu posso definir, agora a Kelly, a Kelly, a Kelly pessoa que tá falando do Fabi, a Kelly profissional, eu sou fã dele, assim, a gente fala quase todo dia um pro outro, há horas atrás ele mandou uma mensagem, falou, parceira, tá vendo nossos vídeos, como eu amo dançar com você, e eu, ai, eu também, a gente é assim, sabe, e eu falo da pessoa, assim, Fabiano, sabe, existem pessoas na vida que você gosta, é legal de conviver, e tem pessoas que são deliciosas de conviver, o Fabiano é uma pessoa deliciosa de conviver, assim, é, é, é muito bom, é muito bom compartilhar, não só dele, enquanto meu parceiro de dança, mas da amizade dele, é muito bom. Que legal, que legal. É, ó, e antes de finalizar, é, você tem uma promoção aí do 48 horas, 48 reais, já acabou? Já acabou, eu fiz uma campanha, então, meu lado empreendedor, eu falo, ai, o que que eu posso fazer? Ai, eu criei a campanha 24 horas por 24 reais, mais de 20 inscrições, só no primeiro, num dia, ai, depois, 48 horas por 48 reais, ai, dois dias também, e agora tá 60 reais, quem sabe, ainda tem um tempo aí, pro curso, só 7 de março, eu crio uma, a 48 não posso mais voltar, porque tem gente que já pagou com 60 agora, assim, mas fica, mas dá pra baixar, de repente, 50 horas, 50 reais. Isso, alguma coisa assim. Boa. Ó, de verdade, não tem, você vai abordar assuntos que não teria problema um condutor entrar? Nenhum, nenhuma, nenhum problema. Que maravilha. Eu vou abordar, a gente vai falar sobre o corpo e a música, essa simbiose entre corpo e música. Que maravilha. Né, ter o teu corpo como instrumento. Então, pode ser feito por homem, por mulher, ah, você gosta de seguir, pode fazer, uma mulher gosta de conduzir, pode fazer. Que legal. Sabe, não tem, é, pra todo mundo. Legal. Quando que vão ser as aulas? 7 de março, de 2 às 5, são 3 horas de aula, uma hora e meia comigo, uma hora e meia com a Flávia, pelo Zoom, vai ser pelo Zoom, a gente vai enviar o link um dia antes do evento. Então, 7 de março, 7 de março é um domingo, e dia 8, que é o dia internacional das mulheres, né, dia é uma segunda-feira, então a gente vai fazer no dia 7. E, talvez, ainda tô programando, em seguida, assim, talvez, duas, três semanas depois, vou fazer o Eles por Elas. Legal. Legal. É. Aí, esse eu vou ter um convidado masculino. Uma energia masculina também, ter alguém ali, né, pra fazer uma, é, uma intermediação. Show de bola. Ó, conte comigo nesse workshop, nesse curso, nessa, nessa aula, e estarei presente, conhecendo você. Que bom, Thiago. Eu acho muito legal, porque conhecendo a pessoa, com um pouco, criando uma certa afinidade com a pessoa, a gente sente mais vontade de acompanhá-la, né? Então, agora te conhecendo mais, eu só senti mais vontade de acompanhar o teu trabalho, de estar mais presente, eu fico muito feliz de você ter aceitado o meu convite. Gratidão, de verdade, pelo seu tempo, mais uma vez, viu? Ah, Thiago, eu que agradeço muito, assim, poder falar de dança, é uma coisa que, é minha vida, né? O que que é dança? A dança, pra mim, é a minha vida. A dança é quem eu sou, e quem eu me tornei, né? Assim, que eu me tornei, enfim, tudo que eu vou ser, porque eu vou, vou ser professora de dança, posso até fazer outras coisas paralelas a isso, ligada à arte, ligada à dança, de uma forma diferente, mas ligada à dança, sabe? Meu próximo projeto é entrar num mestrado, pra, na área da dança, então, tô vendo, essa pandemia veio aí, e aí, alguns, 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 alguns mestrados online, de repente, né? Então, é uma coisa que tá aí na minha cabeça, e dizer pras pessoas que estão nos assistindo, que se a pessoa dança, continue dançando, porque a dança, ela realmente faz com que você tenha um contato, uma comunicação com você, né? Antes de tudo, com as suas emoções, com as pessoas, você socializa, você traz uma autoaceitação, um autoconhecimento, sensação de bem-estar, socialização, eu vejo só benefícios, assim, da dança, e principalmente na arte, na dança a dois, né? Você se conhecer através do olhar de uma outra pessoa também, né? Sentir o poder de um abraço, isso é maravilhoso, né? Ajuda na nossa depressão, na depressão aí, quantas pessoas estão dentro de casa, isoladas, né? E cada vez mais deprimidas, dancem, mesmo que virtualmente, e é para as pessoas que não dançam ainda, levanta daí, procura uma escola de dança perto da sua casa, né? Dance, mexa-se. Exatamente. Onde que é o local onde você dá aula, Kelly? Eu não conheço muito o Rio. É, então, fica no centro da cidade, a gente está num espaço agora na 7 de setembro, é no centro da cidade, é a parte central do Rio de Janeiro, onde estão a maioria das empresas, enfim, os tribunais, né? A parte central do Rio de Janeiro. Show de bola. Maravilha. Então, ó, se você é do Rio e está nos assistindo, fica aí o incentivo para conhecer o trabalho da Kelly, tanto presencial, ou se você não é do Rio, ou é do Rio, fica à vontade também, e incentivado, incentivada a conhecer o trabalho dela online. Ainda temos vagas para o dia 7 de março? Temos, já tem muita gente inscrita, mas ainda... O online traz esse lado bom, né? Que pode se inscrever muitas pessoas, assim, não tem um limite, né? E quem quiser saber mais sobre a dança, o meu trabalho, me segue lá no Instagram, arroba kellyreis.dance, ou na minha página no Facebook, kellyreis. Maravilha. Então, ó, o Instagram dela é kellyreis.dance, e o Facebook é kellyreis. É isso? Ou, arroba Fabiana e Kelly Dance. Maravilha. Tem o meu do Fabiano também. Maravilha. Então, tem o trabalho deles em dupla, em conjunto, tem o trabalho dela, e se você quiser, tanto você condutora, conduzida, homem ou mulher, quiser participar desse workshop, dia 7 de março, eu já estou inscrito, já me considero inscrito. Eu vou falar com a minha parceira também. Vocês vão amar. A gente está aqui no estúdio, e a gente vai conhecer um pouco mais. Ela ainda não conhece o teu trabalho, e o trabalho da Flavinha, tenho certeza que ela vai gostar. Então, já tem dois inscritos a mais aí. Qual o nome dela? Jéssica. Jéssica? Tem que fazer, Jéssica. Vai ser um prazer ter você com a gente. Boa. Está aí, está vendo? Maravilha. Kelly, gratidão mais uma vez pelo seu tempo, pelas suas palavras, pela sua história. Gratidão por compartilhar isso com a gente. Fiquei muito feliz. Queria agradecer você também, que está assistindo até aqui. Obrigado pela sua audiência. Não esquece de se inscrever no canal, de ativar o sininho para receber as notificações dos vídeos que virão a seguir. Deixa seu like, seu comentário para fortalecer. E vamos espalhar esse vídeo para o Brasil afora, para todo mundo conhecer a história da Kelly Reis, para todo mundo conhecer a história dessa pessoa e dessa profissional maravilhosa. Maravilha. Kelly. Obrigada, Thiago. Um beijo, gente. Até mais. Beijo. Tchau.